Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal. Galera, é de 0 a 10 que nota que vocês dão para o canal Eliseu Silva? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua nota, tá bom? Bom galera, uma nova família que surge, vou deixar aí na thumb e-mail a foto dessa família e a garotinha chorando, porque infelizmente galera, tem pessoas ruins, tem pessoas mal, tem pessoas maldosas, infelizmente aí, essa família foi enganada, foi enganada, foi comprado uma casa, infelizmente as pessoas enganaram essa família e a mãe precisou de pedir ajuda para o Eliseu, pedir ajuda para o Eliseu, para as pessoas ajudar e a gente vai ajudar essa família, a gente vai divulgar aqui no nosso canal Adriano Araújo, eu peço que vocês compartilhem e vamos divulgar, vamos ajudar essa família que infelizmente foi enganada, por algumas pessoas maldosas, infelizmente, muito triste, como tem pessoas ruins que fazem isso, que enganam, pai de família, mãe de família, ainda com crianças pequenas e isso é muito triste, e graças a Deus alguns vizinhos estão ajudando essa família, mas não tem para onde ir galera, infelizmente não tem para onde ir, perdeu o lar, por certos tipos de pessoas ruins, e a gente sabe que processos judiciais demoram, estão na justiça, mas infelizmente a gente já sabe como é que funciona a justiça do Brasil, às vezes funciona, às vezes não funciona, quando funciona demora, e o Eliseu está ajudando, está apoiando, a gente também vai ajudar, vai apoiar e vai divulgar, peço que vocês ajudem essa família, façam sua doação, dê o seu apoio, que é importantíssimo, tá bom? Eu vou deixar o link da vaquinha para vocês ajudar essa família que infelizmente foi enganada por pessoas maldosas, tá certo? É triste galera, é revoltante, às vezes a pessoa fica revoltada também por certos tipos de pessoas, mas Deus proverá, Deus vai dar um jeito que ela vai conseguir a sua nova casa, a gente está ajudando, a gente está apoiando, por isso que eu conto com o seu apoio, vamos ajudar essa família que precisa, tá certo? Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e deixe nos comentários de 0 a 10 que nota que você dá para o canal Eliseu Silva TV, quero saber a sua opinião, que eu vou mandar um coraçãozinho, eu vou responder, tá certo? Valeu, aquele abraço, tamo junto e misturado. Tchau, tchau.